Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, eu espero que sim, né? Que já tenham ido ao banheiro, tomado uma água, feito um lanche, almoçado, que não sou ainda, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre os problemas da cidade, né? Nós vamos propor medidas para esses problemas das cidades. Que problemas são esses? São vários problemas, são problemas de ordem social, econômica, nós temos a violência, a fome, né? A poluição, são as cidades, conforme elas vão crescendo, elas não trazem só coisas positivas como o próprio desenvolvimento, ela também traz as coisas negativas. E é sobre esses problemas que nós iremos falar e é sobre esses problemas que a gente irá propor medidas para solucioná-los, certo? O processo de urbanização no Brasil ocorreu principalmente a partir da década de 1950, que foi quando se intensificou a industrialização do país. Então, obviamente, né? As pessoas começaram a ir para essas localidades que estão e estavam, né? Em processo de desenvolvimento aí industrial, uma vez que haveria a maior possibilidade de serem empregadas. As atividades industriais se expandiram, atraindo cada vez mais pessoas para as cidades em busca de empregos e melhores condições de vida. Aqui a gente está falando sobre o processo de urbanização do Brasil, que teve a ver, sim, lá no início, quando houveram as imigrações, né? As pessoas que começaram a entrar no país, fez com que o país se tornasse mais populoso, mas a gente está indo aí mais para o lado da urbanização, que é quando as pessoas saem das zonas rurais, né? Ali do meio rural e vão para o meio urbano à procura de emprego. E a industrialização que ocorreu lá, a partir da década de 1950, foi um dos fatores que fez com que aumentasse a quantidade de pessoas nas zonas urbanas. No entanto, a urbanização acelerada, sem o devido planejamento, teve como consequência aí diversos problemas. E que problemas são esses? São problemas tanto da ordem social quanto da ordem ambiental. Ordem social, pró, como antes, sim, a ordem social, como por exemplo, a violência, o desemprego, a fome, são problemas de ordem social. E nós também temos os problemas de ordem ambiental, como a poluição do ar, poluição da água, a poluição do solo, são problemas aí de ordem ambiental. E nas grandes cidades, são comuns problemas como a violência, o crescimento desordenado, né? O inchaço das cidades, as moradias em lugares inadequados. Quantas vezes a gente não vê construções em morros, né? Aí no jornal já fala sobre desmoronamento, né? De um morro que fez com que causasse acidentes, pessoas morressem por conta dessas moradias inadequadas. hospitais superlotados também, transporte coletivo insuficiente, por isso que a gente vê aqueles transportes lotados, né? Muitas pessoas em pé, uma ali em cima da outra, né? Bem apertado. Os diversos tipos de poluição também são problemas aí que as cidades elas vêm enfrentando, né? Porque se aumenta-se a população, aumenta-se também a produção de lixo, a educação de baixa qualidade. Por que de baixa qualidade? É porque não se tem profissionais suficiente. Isso também pode acontecer, né? De não se ter uma quantidade suficiente de profissionais para atender uma demanda, como a gente tem salas superlotadas, das escolas, né? Das escolas públicas, outras salas que necessitam de professor, que está sem professor e aí há aquela rotatividade de pessoas na sala e por isso a baixa qualidade. A desigualdade social também é um dos problemas enfrentados pelas grandes cidades, alguns tem muitos, outros a maioria não tem nada ou tem muito pouco. Dentre outros problemas aí enfrentados aí nas cidades. Ao abordarmos a urbanização brasileira em outras aulas, nós falamos sobre os problemas gerados nesse processo e vamos relembrar aí sobre o que nós falamos. Nós falamos o que é urbanização? O que é urbanização? A urbanização acontece em que momento? Como foi que ocorreu a urbanização no Brasil? A urbanização é quando pessoas, né? Se concentram dentro de um espaço e ali vai aumentando a massa populacional, né? Vai aumentando aí e aí ocorre o processo de urbanização. Com isso, nós temos algumas infraestruturas, né? Que vão sendo alteradas, a construção de estradas, de rodovias, a construção de hospitais, de escolas, né? E assim ocorre o processo de urbanização que aconteceu no Brasil desde aquela época que era incentivado Portugal a vinda de pessoas para trabalhar aqui. Inicialmente, essas pessoas trabalhavam nas plantações, né? Como de café, cana de açúcar, né? E com isso começaram a se desenvolver algumas localidades, tiveram que construir estradas, por exemplo, na época do ciclo do ouro, para que levasse o ouro que foi encontrado aí no interior do Brasil, né? Para que fosse levado até os portos para que encaminhasse até Portugal para a coroa portuguesa. E assim com a construção de estradas, começou-se a surgir as vilas, né? Nesse período do ciclo do ouro, por exemplo, começaram a surgir os comércios, porque as pessoas precisavam se alimentar. E assim foi, o Brasil foi se desenvolvendo aí e a urbanização começou a acontecer. Que problemas ambientais e sociais mais comuns acontecem nos centros urbanos? O desemprego, a fome, a violência são alguns dos principais problemas que acontecem de ordem social. e ambiental, a poluição, especialmente a poluição do ar e a poluição da água. E quais as suas causas e consequências para a população? Esses problemas acontecem devido ao próprio homem, né? E trazem inúmeras consequências, né? Questões, por exemplo, da ordem social, a questão da segurança, a fome causa desnutrição, né? Nós temos aí a poluição do ar, que pode trazer também problemas de saúde, a poluição da água também traz problemas de saúde. São diversas consequências aí que podem trazer para a população. E aqui a gente tem alguns problemas das cidades, o problema com o trânsito, né? Um super fluxo aí de trânsito, que faz com que se torne mais lento. Nós temos problemas de poluição, nós temos problemas de habitação, as habitações inadequadas, né? Ou a falta de habitação também. Os espaços verdes também apresentam problemas aí, uma vez que estão sendo desmatados. As queimadas também causam problemas a esses espaços verdes. Nós temos problemas sociais, como eu disse para vocês, problemas de fome, violência, desemprego. Os equipamentos coletivos também, alguns problemas que a gente enfrenta devido à grande quantidade de pessoas, né? Os abastecimentos também. São aí alguns dos problemas das cidades. E hoje nós iremos fazer algumas simulações da realidade com base em algumas situações e problemas em torno do crescimento das cidades do Brasil. E a finalidade é que você, estudante, se posicione diante dessas situações apresentadas e apresente para a gente aí algumas sugestões de como a gente poderia resolver esse tipo de situação. E assim a gente vai para os problemas, né? Ambientais, urbanos e algumas simulações, certo? Problemas ambientais. E nós também vamos falar sobre os problemas sociais, né? Mas vamos aqui para os problemas relacionados ao congestionamento. Vamos assistir a um vídeo e depois a gente vai falar sobre esses problemas e propor soluções, certo? Toda vez que o sol se põe, a cidade fica desse jeito. São milhares de carros disputando as ruas apertadas da cidade. Gente voltando para casa, da escola ou indo para a faculdade. É a hora do rush em Goiânia. Aqui na Praça do Ratinho é um exemplo perfeito do que acontece em Goiânia no final do dia. Olha só, do lado esquerdo, travado. Do lado direito, travado também. E do outro lado da praça, na Avenida 87, olha só, o trânsito completamente travado nos dois sentidos. Todo dia, cedo e à tarde, parar de pique, você não consegue passar. A partir das 18h até as 7h30, às 19h30. Volta às aulas, então, é desse modelo. Demos uma volta por ruas e avenidas de Goiânia em horário de pico. Olha só, às 6h53 da noite, entramos na Avenida E, importante via de acesso para bairros da região sul e leste de Goiânia. Levamos 10 minutos para completar um trecho de pouco mais de 1 quilômetro. A velocidade média é de apenas 6 quilômetros por hora. Para o professor Marcos Rotten, essa lentidão é consequência de um trânsito cada vez mais caótico. Se nós não tivermos uma tecnologia no trânsito, não tivermos uma engenharia de tráfego funcionando, cada dia vai ser pior, cada dia a gente vai ficar mais estressado, mais irritado. Segundo o Detran, são quase 1 milhão e 200 mil veículos em Goiânia. Muito para uma cidade de 1 milhão e meio de habitantes. Com um transporte público péssimo, é natural que esse número só aumente. As pessoas vão ter que andar de carro e como a engenharia de tráfego, nós, o investimento no trânsito está muito pequeno, nós vamos só ficar numa situação cada vez mais caótica. Enquanto isso, sem opção, o motorista goianiense vai continuar passando raiva e perdendo tempo no trânsito da capital. Trânsito suportável de andar, né? Às vezes eu fico pensando se existe alguma engenharia de trânsito aqui em Goiânia ou algum órgão responsável por isso, porque na maioria das vias que você entra, não tem como sair, não tem como fugir. E assim a gente vai para o nosso problema número um, problema de congestionamento. A cidade X ocupa um grande território, por isso vários bairros se localizam distantes do centro comercial e empresarial, fazendo com que a população desloque de várias formas. Muitos usam o transporte público da cidade, que é bem precário e super lotado. Cada vez mais pessoas utilizam carros, o que pode causar congestionamento e poluição. Qual a sua missão? Proponha uma solução ou medidas que facilitem esse problema do trânsito na cidade X. Como é que vocês resolveriam aí esse problema de congestionamento? Como vocês resolveriam esse problema de congestionamento que vai gerar também, consequentemente, né? Além do congestionamento devido ao grande número de carros aí que são utilizados, vão causar também a poluição. De que forma a gente poderia resolver isso? Pensem aí, anotem no caderno de vocês, e aí o que vocês acham? Eu tenho algumas soluções aí que a gente poderia utilizar para reduzir os congestionamentos. Que soluções são essas? O rodízio de veículos, que é muito utilizado, principalmente em cidades como é o caso de São Paulo, né? Que é uma cidade super populosa. O rodízio de veículos é uma das possíveis medidas para a redução do congestionamento, que é o rodízio por placa, para e ímpar, né? Por dias aí. Outra forma também, a reestruturação rodoviária, né? Vias duplas, por exemplo, iria facilitar aí o transporte, o trânsito ali para que não houvesse congestionamento. O investimento no transporte coletivo, aumentar o número de transporte coletivo também seria aí uma das soluções para reduzir o congestionamento. E políticas de ciclomobilidade, incentivar as pessoas a utilizarem aí a bicicleta, né? Como um veículo aí, um transporte aí para que elas fossem para os seus trabalhos ou para a escola, no caso dos estudantes. Seria algumas das soluções para que a gente pudesse reduzir os congestionamentos. Se você tem mais alguma sugestão, vocês vão anotar aí no caderno de vocês, certo? E assim a gente vai para o nosso segundo problema. Problemas nos serviços públicos. Vamos ver? Simone está com a filha de 25 anos internada no Hospital das Clínicas há 15 dias. A jovem teve um aborto espontâneo e algumas complicações. Agora precisa tomar remédios para pressão. O problema é que o medicamento está em falta no hospital. Eles não têm medicamento para estabilizar essa pressão, porque a pressão dela chega a 22. Ela precisa de manter a pressão aí regular e não tem o remédio? O remédio que ela toma no hospital não tem. Nem você foi comprar. O que aconteceu? Eu comprei um, um eu consegui encontrar. E os outros dois eu não consegui encontrar. Aí ela está sem esses outros dois que estão faltando. Aí só tem um que eu comprei. E ela está tomando uns outros lá, mas não é o suficiente para ela, porque não resolve. Eles colocaram um outro lá hoje de manhã, mas não resolveu. Ela ainda conta que a filha precisa de fazer um exame que pode demorar até dois meses para sair. Do jeito que ela está, ela não vai conseguir ficar dois meses inchada, pressão alta. Para ficar dois meses para fazer um exame, aí a gente perguntou se podia fazer fora, para articular alguma coisa. Eles não dão resposta, eles não falam. Jordana também está com a filha recém-nascida, internada no HC. Ela precisa de uma cirurgia nos rins, mas o hospital não tem o aparelho necessário para a operação. Foi o que está correndo atrás, eles estão vendo se consegue. Como que o hospital não atendia para comprar? Eles estão correndo. Aí ele foi lá hoje, eu pensei que ele ia dar uma boa notícia, só que ele nem isso não foi, só falou assim que estão correndo atrás do aparelho. Mas também um falou, essa neném vai ter que fazer a cirurgia, mas ela tem que fazer. Só que o cirurgião não foi olhar a minha filha, ele veio segunda, ficou dele ir lá olhar ela, ele nem foi lá no quarto ver minha filha. Ela também reclama da falta de informação. Eles passam lá na porta, para ir lá dar uma informação, nem fala nada. Eles passam reto. Eu que tenho que correr atrás, passam o que está acontecendo, porque senão eu fico sem informação lá dentro. Nós procuramos o Hospital das Clínicas, que informou que sobre o caso da bebê Eloá, eles estão em busca de fornecedores para conseguir o aparelho. Mas não disse quanto tempo isso pode demorar. Funcionários do hospital, que não quiseram gravar a entrevista, afirmam que faltam vários medicamentos e até seringas na unidade. Eu acho muito difícil, porque minha filha está precisando muito e eles não estão nem aí. Porque, como que tem muita mulher gávida no corredor, precisando de cama, porque não tem mais vaga no leito, no coisa lá no quarto, eu estou lá, eu não tenho uma, eu não estou passando mal, eu já recebi alta faz tempo, minha filha também está boa. Eu não sei porquê, eles não marcam o retorno para me voltar com minha filha, porque eles falaram, se mandar, é daqui dois anos para conseguir de novo a cirurgia. Como aqui é um hospital referência, eu achei que ia ser melhor o tratamento. Você vai para lá, você vai tratar, vai melhorar. Aí eles estão aí esperando ela piorar, voltar para a UTI, para depois, eles ter o medicamento, porque até então estava tendo. Problema número dois, serviços públicos precários. A cidade Y enfrenta problemas relativos à má qualidade dos serviços públicos. Uma das consequências desses problemas são as longas filas de espera em hospitais públicos que são enfrentados pela população e dependem desses serviços. As estruturas dos postos de saúde também são precárias e faltam, muitas vezes, medicamentos e atendimento médico. Qual é a sua missão? Proponha medidas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos. E quando a gente fala sobre os serviços públicos, o que vem à nossa mente são os serviços públicos relacionados à saúde, né? Mas também temos outros tipos de serviços públicos. Mas já que a gente está falando sobre saúde, em sua maioria, a gente apresenta problemas em relação à própria estrutura dos hospitais, dos postos de saúde, as imensas filas, e demoradas filas, a ausência de aparelhos, de medicamentos, a ausência de médico, né? Que há um pequeno número de funcionários aí que talvez não seja o suficiente para atender toda a população. E assim, a gente vê o total desrespeito ao cidadão em que necessita, neste caso, desse serviço. E como é que a gente poderia estar melhorando aí esse tipo de serviço, né? Como o governo poderia estar melhorando o tipo de serviço público? Primeiro, tinha que se ter um planejamento estratégico, um planejamento em relação a esses serviços, de que forma eles seriam prestados, a quantidade de funcionários, né? O concurso público também deve haver para poder selecionar o maior número de funcionários e profissionais que sejam capacitados, né? Trabalhar também com indicadores de desempenho, fazendo com que a sociedade, ela possa participar da avaliação desses serviços, incentivar essa participação que pode contribuir aí para a elaboração de políticas públicas, né? Que venham a favorecer aí a população. E também apostar nas tecnologias, né? E no aperfeiçoamento delas para o atendimento do setor público. Por exemplo, alguns hospitais ainda trabalham com fichinhas, né? Manuais. Se a gente tivesse programas, né? De computador aí para que fizesse a marcação de consultas, para que houvesse ali também um acompanhamento aí da ficha desse paciente através desse meio digital, seria bem mais fácil, né? Então, o aperfeiçoamento aí da tecnologia, a gente apostar na tecnologia também pode contribuir aí para que a gente não tenha filas tão longas. Além do próprio aperfeiçoamento do profissional, né? E da contratação aí de mais profissionais para atender esse público que é tão imenso, que é tão gigante. O nosso terceiro problema, problema, perdão, moradias inadequadas e desmatamento. Vamos lá? A Defesa Civil começou a monitorar hoje as áreas de risco mapeadas no início deste ano. Os bairros Gilberto Mestrinho e Jorge Teixeira, na zona leste da capital, têm o maior número de casas que correm o risco de desabar. No bairro onde um deslizamento de terra atingiu uma casa e matou quatro pessoas, o sentimento é de revolta. Ninguém veio fazer nada, o cara perdeu a família dele, nem de não vieram denizar ele, vieram fazer nada no ano passado, né? Então, tudo aí é... Dona Elisângela mora há quatro anos aqui no Nova Vitória, zona leste de Manaus. A casa dela fica bem próxima do barranco que cedeu em dezembro do ano passado. O barranco fica bem próximo, né? E aí tem... A gente sente... Fica assim... Se sente inseguro, né? Pela falta de providência até. Casos como esse são comuns em toda a capital. De janeiro até o dia 25 deste mês foram registrados 228 deslizamentos de terra e 156 casos de desabamento. Em janeiro desse ano, um mapeamento feito em 15 bairros aqui de Manaus apontou que 851 casas estão em situação de risco. A grande maioria nas zonas norte e leste da cidade. Hoje, a Defesa Civil começou a monitorar as áreas consideradas de alto risco. O primeiro bairro a ser visitado foi o Gilberto Mestrinho na zona leste. As casas mais prejudicadas foram identificadas e os moradores orientados a deixar o local. Essas vistorias também são para a gente identificar essas situações para que a gente possa fazer uma avaliação e encaminhar para a semana de conversar com a família. Mas nem todos os moradores querem deixar as casas e muitos deles dizem que voltam para a área de risco porque o valor do auxílio aluguel é muito baixo. É uma situação que nós temos naquele momento que é verificado e analisado a situação de risco da área. Então, se é verificada uma situação de risco iminente, a gente orienta o morador para que ele não fique no local, para que ele não coloque em risco a sua vida e a vida da sua família, para que ela saia de lá. Segundo o Supervisor de Gestão Territorial do CPRM, o monitoramento nesses bairros precisa ser feito pelo menos uma vez a cada três anos, principalmente por causa do processo de urbanização nas áreas de risco. Você pega uma imagem de satélite de 2013, é uma área totalmente verde, sem nada. Você pega uma imagem de satélite de hoje, você vê que essa área foi toda desmatada e está sendo ocupada por essas invasões irregulares, criando novas áreas de risco que nós não mapeamos anteriormente. Normalmente, os acidentes aumentam durante o período de chuva. No Jorge Teixeira, também na Zona Leste, tem morador até pensando em ir embora. Eu mesmo queria vender esse meu barraquinho para eu sair mais para frente, mas ninguém não compra, então fica difícil a nossa situação aqui. Para esse especialista, os deslizamentos estão ligados a um tipo de terreno comum nesses locais. Uma área de captação lá em cima com desmatamento, com algum recobrimento a construção das casas, por exemplo, você diminui a infiltração e os comandos superficiais, quando essa água não é bem tratada na encosta, ela pode gerar problemas de erosão, desplanamento. Ao todo, cerca de 4 mil pessoas sofrem com os deslizamentos de terra nesses 15 bairros considerados de alto risco. O monitoramento da Defesa Civil deve durar cerca de duas semanas e vai atender todos estes locais. Mas, enquanto nada é feito, histórias como a de Adriana, que mora embaixo de um barranco, vão se repetir. Quando chove, teve o último temporal que teve, que levantou o estelhado também, caiu muitas árvores também daí. E aí nós temos o problema 3, moradias inadequadas. Devido ao crescimento dos desordenados da cidade Z, uma parte dos moradores vivem em moradias consideradas inadequadas. Muitas pessoas moram em áreas de risco e uma grande parte vivem em situação de rua. Nessas regiões, além das ameaças de alagamentos e deslizamentos de terra, também não há saneamento básico. Qual é a missão? Propor medidas para solucionar o problema das moradias nessas cidades. E qual seria a solução para isso? O que vocês acham? O que poderia ser feito aí? Aí nós teríamos que ter a intervenção do governo aí a fim de que retire essas pessoas desse local e também que forneça a elas aí uma moradia, uma vez que ter uma moradia também é um direito aí humano, e a retirada também dessas pessoas que vivem nas ruas, proporcionando aí um espaço para que elas possam morar. E existem outros problemas também a serem enfrentados nas cidades, como é o caso da violência, do desemprego, poluição, falta de abastecimento de água, que vão estar relacionados também à questão do governo, da ação do governo, mas tem algumas ações também que têm a ver com a gente, que a gente pode estar colaborando aí, contribuindo para o enfrentamento desses problemas. Temos também a fome, que a fome e violência podem ser resultado do desemprego, né? E como é que vocês acham aí que a gente poderia resolver esses problemas? As melhores respostas são, nós precisamos aprender a escolher os nossos representantes e também fazer a nossa parte. Se a gente fizer essas duas coisas, a gente vai conseguir amenizar esses problemas dos grandes centros. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, pega o seu percurso pedagógico, realiza a atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!